E aí pessoal, tudo bom com vocês, Lausinara, novamente para mais um Riex, se você gosta de Riex, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, e eu vou começar anunciado agora, mano, já é sexta, é sexta, quando for segunda-feira da semana que vem, eu vou estar assistindo o RPG do Cellbit, e se você quiser assistir comigo, é o primeiro link na descrição aqui, tem o meu canal de lives, eu vou abrir live lá, e vou estar reagindo lá, e eu vou começar a dum, não vou pular um, cale-se, você que vai dizer que ainda pode me assistir um, vou assistir um, então se você quiser me acompanhar, só vamos, se inscreve aí, primeiro canal na descrição. E aí, então galera, bom, dessa vez eu vou trazer um videozinho aqui com o Ícaro e com o Chiba, a gente tava de... Como sempre, né? Hoje não, hoje não, como sempre. Na madrugada, vendo umas conversas engraçadas do WhatsApp, do Facebook, etc, o perfil que a gente tava vendo, os prints das conversas, era no arroba conversas que, lá no Twitter, então quem quiser ver mais prints engraçados de conversa, só siga eles lá. Então, como tava de madrugada, a gente tava com uma meio vozinha de sono, assim, mas o vídeo tá bem legal. Solta a vinheta. Bora, bora. Humilde! Eita, porra, o som. Caralho, tá, porra, parece uma pedra mesmo. Não gosto de homem malhado, prefiro homem magrinho. Hashtag, foda-se, filha da puta, prefiro um foda-se, filha da puta, prefiro um foda-se no carinheiro. Caralho, é de graça, mano. Hashtag foco, hashtag moção. Esse cara parece que vai explodir, mano. Linda, manda foto de agora. Mas afinal, o que é o agora? Ah, deixa eu comentar aqui, a gente tava no outrozinho, quem é assim, mano? Nossa, eu também, né? Eu tenho uma galera que faz isso, né? Nossa, eu souzinho, mano. É dois chatos numa conversa, velho. Sofri a bullying por ser gorda e ter PC leve. Ah, isso aqui a gente já viu noutros vídeos, a gente já viu noutros vídeos, o dia passado. Fazendo meu desempenho nos esportes uma merda. Você sofre a bullying por ter um PC leve e eu que sofria por não ter. Todo dia no final das aulas, os moleques marcavam de jogar e eu era o único que não jogava. PC significa paralisismo. Oi, Carla, meu amor. Tudo bem, minha vida? Tô indo jogar bola, tá? Esquece o futebol e vem jogar uma pelada. Ei, caralho. Que transar o que, boy, jogar bola. É, daí sou eu, isso daí sou eu. A não ser pelo fato de jogar bola, porque eu não gosto de jogar bola. E aí, Alisson Faganello? Que nome de arrombado, né? Que nome feio. E aí, Alisson Faganello? Alisson Faganello. Tu que é o menino ateu? Por quê? Em que ano nós estamos? Depois de quem? Alguém vira o Alisson aí? 2018. Depois de quem? Caralho. Você entende que o maluco foi lá na conversa. Só pra falar isso, boy. Basta, terra bolista. Então a gente chegou e já falou, é tu que é o menino ateu? Boa tarde, moço. O senhor pode pegar meu namorado, por favor? O endereço está correto. Boa tarde, ok. Vou pegar ele sim. Agora chegando em quatro minutos. Ele é alto, tem barba e é lindo. Eu amo muito ele. Foda-se, tá ligado? O Alvo a fugir com ele. Eu respondiria o mesmo. Você está mexendo em moeda? Eu sou da grana. Ah, bom. Tem que ver. Caralho. Bravo. Amor, como faz patê? Atum, sardinha, maionese, creme de leite fresco. Se quiser, amassa sardinha ou atum. Era pra você perguntar qual patê. Eu ia falar patê você pra vida toda. Ah, mano. Tem uma foto do cara dormindo todo estroncho. Foda-se aqui atrás. Não, cara, não. É o BB Dids, eu acho. Meu Deus, não. É uma mulher com gato, mano. É um bebê como assim, mano? Não, é uma criança deitada? Se roubarem o relâmpago, McQueen é roubo e sequestro. Ah, isso é chato pra porra. Nossa. Meu Deus. Porra, assim. Comprei brinco novo. Com quem? Brinco bonito. Agora manda áudio pelado. É a dona da página? Por que você fez isso? Genevaldo do Santo Silva. É a foto do Genevaldo. Oi, amigo. Ele dá muito... Oi, amigo. Sabe? Parece muito suculenta. Meu Deus. Caralho. Caralho. Mano, ele tá... Vocês pegaram a sincronia? Deu. E o ícone falam. Meu Deus. Muito anônimozinho. Ele tá muito esse doca, velho. Olha pro clima. Igualzinho. Igualzinho desse doca. Eu sou o... Que não é o Pedro. Tá, Pedro. Não. Ô, burro. Você é o Pedro. Você fala oi. Ah, tá. Pedro. Oi. Vou te fazer uma pergunta... Vou te fazer uma pergunta, mas você só... Eu não sei. Eu não sei. Vou te fazer uma pergunta, mas só se você prometer que só vai responder com sim ou não. Sem rolar. Ok, eu prometo. Por que tu viu me chamando de burra? Sim. Eu adorei sim, velho. Sim. Puxa, ué. Boa noite. Quer namorar comigo? Eu namoro. Aí tem um muncinho aí muito foda. Ah, na missa de domingo que vem eu vou pedir pra Deus matar seu namorado. Caralho. Caralho. Gabriel do céu. Meu irmãozinho lindo do meu coração me ajuda. Vim aqui assistir filme na casa do Rafael. E aí me deu dor de barriga. Aí vim fazer a necessidade. Agora eu olhei aqui e não tem papel. Não quero que ele saiba que eu caguei. O que eu faço? Mandou errado, Bianca. Por isso eu estava demorando. Vou pegar o pessoal. Pera aí. Fumou eu azul. Tô tranquila. Você deve ser lindo fumando. Fumando cacacada. Você fumou um beck? Você deve ser lindo se drogando. Mano, eu sei que me entendi. Você é que me entende. O link fica da hora. Tá ligado, cacacá. O pior é que essa mulher flertando assim deve ser tipo eu, velho. O motorista muito honesto esqueceu meu filho no banco de trás. Quando ele voltou para ele. Essa chuvinha é bom para aqui. Olha o emoji safado. Pescar, jundiar na sanga. Que isso? O que é jundiar na sanga? Teu cu? Oi, é a Suzy. Viu seu anúncio sobre programa. Meu amigo. Oi, sou euzinho assim. Tudo bem com você? Como é que funciona? Nunca fiz isso. Eu sou casado. Não, meu bem. Não se preocupe. Sigilo total. 220 reais a hora e faço tudo o que sua mulher não faz. Você faz jundi? Não, meu bem. Ela tá digitando. Eu queria saber o que ela ia dizer. Ah, mano. O que é isso? O que é, mano? Mano, o que é isso? Eu acho que é a dona brinca, né? Eu acho que é a dona da... Ah, mano. Que pena, hein, amigo. Parece que eu não vi nada. Sou cego, porra. Aqui. Peraí que eu já vou tá roncando. Tu me senta do jeito difícil de dizer. Pode falar, sério. Não pode falar, sério. O futebol foi o meu pode falar do bagulho. O Icaro achou que ele tava falando com ele. Aí ele respondeu a própria conversa. Aí ele me respondeu e tu achou que era contigo. Agora que eu entendi o que aconteceu. Entendi. Eu não sei por que a gente não deu certo. Tipo, era muito bom estar com você. Mas acabou não dando certo o destino. É traiçoeira. O destino é traiçoeira. Do nada, boy. Do nada. A gente não deu certo porque você me traiu, Gustavo. Ih, Gustavo. Caralho. É verdade. Esqueci. Gustavo. E aí, Gustavo? Esse cara aí, boy. Embaçado, embaçado. Oi, Felipe. Tudo bom? Você curte mulheres mais velhas? Oi. Eu não curto, não. RS. Por quê? 800 reais. Pum. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Eu seria o Felipe. 800 conto, 800 conto, hein? Tá bom. 800 conto, é 800 conto, boy. Falou tudo. Amor, se eu ficasse feia, você continuaria comigo? Ué, eu não tô até hoje. Bad. Desculpa, mas seu nome parece alusão à agressão doméstica. Eric, bateu na... Ah, não, tio. Tá sentindo? É esse cheiro. É esse cheiro. É esse cheiro. Fata. É esse... Cheiro de pneu queimado. Tá burado ou furado? Essa música é incrível, velho. O G9 foi tomado. Nicole, meu cachorro morreu. Oi, Fletcher. Ai, que tudo, velho. Oxe. Eu tinha visto. Ele foi demais, velho. E o cu pela foto de perfil tá bem na sua cara. Meu Deus. Porte, olha esses tempos, tá on fire. Tá? Você viu? Ele tá nervoso, mano. Eu também acho. Que linda com homofóbia, Nude. Descobri um bagulho bizarro agora. Não sei o que rolou. Mas agora o WhatsApp bloqueia a Nude. Vou te mandar, olha o que acontece. Ai, tipo, eu me mando Nude. Peraí. É pro vídeo, né? É pro vídeo, é pro vídeo. É pro vídeo, é pro vídeo. Mano, é a mina mesmo, é a dona da página, velho. É a dona da página. Tô vendo conversa do Zap aqui. Cara, quer ser famosa, né, boy? E eu tô promovendo na página dela que tem curtidas. É, bonita? Não, velho. Não, velho. Não, velho, velho. Interesse? Tirar o sutiã e o peito, continuar o lugar, são pra poucas. São pra todas? Pois eu nunca ouvi. Ah, mano. Que horrível, velho. Eu não gostei do Wellington Silva. Gostei. Muito triste com ele. Aqui, ó. Vai, tipo, a Leice. Na biqueira que perto de casa, eles tão assentando o PicPay já. Ótimo aplicativo. Caralho. Excelente, velho. É, o PicPay, velho. Quer ver uma foto do meu amiguinho lá de baixo? Quero. Vê. Ah, mano. Ah, mano. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se sentindo parecido. Ele era o de se sentindo, eu botava direto. Qualquer frase que eu botava, ou música, eu botava um se sentindo. Se sentindo. Ah, tô cordão, velho. Mano, tá perfeito, mano. Cês não lembram daquele piloto? Os Furiosos? O Gilmar. É, o Gilmar Toretto e ali é o Vindizio do outro lado. É o Gilmar Toretto. Ah, velho, esse pinte perfeito. Sandra atualizou a foto de perfil. Uma pizza média é quanta? Como que ela conseguiu ter essa proeza, velho? Muito incrível, mano. Ela disse que é muito cedo pra gente namorar. Vou esperar ficar de noite. Vamos fazer sexo? Não. Toca perereca na mão pra mim, dá ela. Não sei, não quer comer, não. Não, vou perder minha glória com Deus pra cair em tentação. Caralho. Onde você morre? No coração de Jesus, excluindo você aqui. Olha, eu sou isso, cara, velho. O cara dispensou um sexo? Na moral. É, você é cheque e branco, né? Não, velho. O time é que chega a tocar perereca na mão, que ele comeu. Vendo uma TV, 32 de LED, só sai o áudio, não tá saindo mais. Meu primo vai querer, ele é cego. Mano. Ah, meu Deus, mano. Por que que ela ainda quer deixar maconha? Ela é legal porque... O mínimo dançou. Guilherme, quando eu for aí, quero que me coloque de quatro. Vou te colocar na igreja, demoniado. Único detalhe, travou enquanto se transformava. Por favor. Vendo o Transformers. Esse é o Transformers travado na bala, velho. Que isso, velho. Grande veste dos quatro elementos. Água, pinga, maconha e cigarro. É o vitinho. É você. E o nada. E então, galera, bom. Espero que vocês tenham gostado. Cara, que rápido. Já passou 10 minutos já, mano. Caralho, achei rápido. Quer mais? Quer que eu chame mais o Chiba? Quer que eu chame mais o Icaro? Deixe aí tudo nos comentários. Não esqueça de entrar lá no Discord do canal. O Discord já tô com tudo. O pessoal tá conversando bastante. Entra lá e vem conversar com nós. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Assim você sempre vai saber quando tá saindo o vídeo. E é isso. Que quem você fala é humilde and be a nice guy. A vida cobre nós. Vai! É muito da hora essa música. É, eu sempre falo isso. Eu sempre falo. Eu errei. Eu sempre falo isso, mano. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscreve no canal. Ativa as notificações e deixa o like. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou. Foi. Tchau, tchau.